Tem quatro processos, 48.554, 58, 2013 e 73. Homologação das cotas da conta de desenvolvimento energético para o ano de 2014. Diretor-relator, doutor André Piptoni. Senhor diretor-geral, antes de adentrar aqui a relatoria, rendo aqui meus cumprimentos à delegação de Moçambique e digo que em janeiro passado, janeiro deste ano, passei uma semana, tive a grata satisfação de passar uma semana em Maputo. Oportunidade em que participei de uma iniciativa do governo brasileiro com o governo moçambicano, onde foi celebrado na OAM, que é a Organização dos Advogados de Moçambique, uma semana tratando de regulação de energia. E tive a grata satisfação e até mesmo a honra de ser um dos instrutores desse evento. E lembro aqui, senhores diretores, que no meu último dia de aula, encerrei a minha participação no evento com um slide onde dizia a transparência leva ao aumento da eficiência, do controle social e a melhor regulação em benefício da sociedade. É o que os senhores estão vivenciando aqui nesta tarde de quinta-feira, a transparência com que o órgão regulador do setor elétrico brasileiro trata suas questões em uma reunião pública, onde os senhores estão se fazendo presente, inclusive transmitida pela internet para todo o Brasil. A presença dos senhores aqui na sede da ANEL muito nos honra. Também quero quebrar o protocolo, senhor diretor-geral, que esse aqui é o último processo que me cabe à relatoria ao ano de 2013. Então, registro aqui, estendo a todos os colegas da ANEL, a todos os agentes que interagem com a agência, em especial aos colegas aqui da imprensa que se fazem presente no auditório, que nos acompanham ao longo do ano de 2013. Então, desejo que em 2014, presentei a cada um dos senhores, a cada um de vocês, extensiva aos familiares, com amor, com paz, com saúde, com realização de sonhos, renovação de esperanças e, em especial, muita energia. Então, fica aqui o meu desejo de um feliz Natal e de um venturoso ano novo para todos. Bom, passo a relatoria aqui do processo. A conta de desenvolvimento energético, a CDE, ela foi criada por meio da Lei 10.438, de abril de 2002, e, posteriormente, alterada pela Lei 10.762, de novembro de 2003, alterada novamente pela 10.848, de 15 de março de 2004. E esta lei foi regulamentada pelo Decreto 4.541, de dezembro de 2002, pelo Decreto 4.970, de 2004, e também pelo Decreto 7.583, de 2011, decreto até que regulamenta a MP. A CDE foi criada com o objetivo de prover a competitividade da energia produzida a partir de fontes eólicas, pequenas centrais hidrelétricas, biomassa, gás natural e cavão mineral nacional, nas áreas atendidas pelo sistema interligados. Promover a universalização do serviço de energia elétrica em todo o território nacional e garantir recursos para atendimento à subvenção econômica destinada à modicidade da tarifa de fornecimento de energia elétrica aos consumidores finais integrantes da subclassa baixa renda. Com a publicação da medida provisória 579, de setembro de 2012, que foi convertida na Lei nº 12.783, de 2013, significantes alterações foram introduzidas nessa conta, bem como quanto à origem de seus recursos. A nova disciplina legal estipula que a CDE deverá prover os recursos necessários aos dispêndios da conta de consumo de combustíveis, a que se refere à Lei nº 12.111, de 9 de dezembro de 2009, assumindo também objetivos similares ao da RGR, em especial o de prover recursos e permitir a amortização de operações financeiras vinculadas à indenização por ocasião de reversão de concessões. E por meio, então, do Decreto nº 7.891, de janeiro de 2013, a Lei nº 12.783, de 2013, foi regulamentada e disciplinada, então, à CDE. O Decreto nº 7.945, de março, alterou a redação do Decreto nº 7.891, para permitir o repasse de recursos para a cobertura de custos das concessionárias de distribuição de energia elétrica. Acresce-se que a Lei nº 12.839, de 2013, atribuiu à CDE as funções de prover os recursos para compensar descontos aplicados às tarifas de serviços de energia elétrica e para compensar também o efeito da não adesão à prorrogação das concessões de geração de energia elétrica, a fim de assegurar o equilíbrio da redução da tarifa de que trata o parágrafo 2º do artigo 1º da Lei nº 12.783, de 2013. Além disso, determinou que as receitas e as despesas da CDE devem ser tornadas públicas em sítio na rede mundial de computadores, até o último dia do mês subsequente àqueles que se realizarem. Quanto à origem de seus recursos, além das já tradicionais cotas anuais pagas pelos agentes que comercializam energia elétrica com o consumidor final, os pagamentos anuais a título de UBP e as multas aplicadas pela NEL foram também adicionadas novas fontes consistentes em créditos do Tesouro Nacional e da possível transferência de recursos da RGR, tudo nos termos do artigo 17, 18 e 23 da Lei nº 12.783. A nova disciplina legal inseriu ainda a possibilidade de que as contas da RGR e CDE realizem a contratação de operações de crédito visando a cobertura de eventuais déficits operacionais decorrentes de indenizações aos concessionários de energia elétrica ou para atender à finalidade da modicidade tarifária. Posteriormente, com a edição da medida provisória 615, de 17 de maio, convertida na Lei nº 12.865, a União foi autorizada a emitir sobre a forma de colocação direta em favor da CDE, título da Diva Pública Mobiliária Federal, a valor de mercado e o limite dos créditos totais detidos em 1º de março de 2013 por ela e pelas Centrais Elétricas Brasileiras na Itaipu Binacional. Cabe destacar que a Lei nº 12.783 alterou substancialmente a forma de cálculo das cotas da CDE, deixando de ser mera atualização atrelada à inflação e ao crescimento do mercado e passou, então, a ser apurada com base na diferença entre a necessidade de recursos, que seria a previsão de despesas, e a arrecadação proporcionada pelas demais pontes, previsão de receitas excluídas as cotas. E com relação ao rateio de cotas, a legislação hora vigente estabelece o critério da proporcionalidade entre cotas a serem fixadas e aquelas estipuladas em 2012. Em 4 de novembro, senhores diretores, por meio de sorteio público, fui designado o relator da matéria. Destaca-se que, por considerar que os custos de consumo de combustível para a geração de energia nos sistemas isolados passou a ser coberto pela CDE, será tratada, nesse processo, a aprovação do orçamento da CCC para 2014. A análise do plano anual de custos da CCC e do plano anual de operação dos sistemas isolados foi apresentada pela SRG, mediante a nota técnica 209, de 11 de novembro. E por meio da nota técnica 527, de 11 de dezembro, a SRE, então, analisou as informações disponíveis e apresentou proposta para a redefinição do orçamento da CCC e também, em subsequente, das cotas anuais da CDE para o ano de 2014, é o relatório. Procuradoria. A Lei nº 12.783 estabeleceu uma série de mudanças na forma de cobrança e de governança desses encargos setoriais, de modo que, consoante a atual redação do artigo 13 da Lei nº 10.438, de 2002, a CDE tem como obrigações custear as despesas da conta CCC, além de uma série de outras obrigações lá colocadas no artigo 13. Para isso, entre a série de fontes de receita da CDE estão as cotas a serem rateadas entre os consumidores finais do sistema interligado e também do sistema isolado. Por essa razão, a ANEL foi atribuída a competência de, com base no orçamento da CDE e com as estimativas das receitas de cada uma dessas fontes, estabelecer qual será a cota da CDE para o ano seguinte. É o que se faz por meio desse ato. A matéria, portanto, está em condição de ser deliberada pela diretoria. Examine-se a proposta submetida pela SRE para a definição do orçamento da CCC e das cotas da CDE para o ano de 2014. Conforme visto, senhores diretores, a nova metodologia para a definição das cotas anuais da CDE envolve o confronto entre previsão e receita, incluindo os eventuais saldos do ano anterior. E a previsão de despesa da cota, bem como o posterior rateio proporcional das cotas. Dessa maneira, passa-se então a análise da recomendação da SRE. No que diz respeito às cotas de 2013, relembra-se aqui que as cotas da CDE para o ano corrente, definidas pela resolução 1.409, no montante de 1,2 bilhões de reais, representou redução de 72,49% em relação às cotas de 2012 e redução média de 2,6% nas tarifas dos usuários dos sistemas de distribuição, conforme o resultado da revisão tarifária extraordinária, que foi processada em 24 de janeiro de 2013. E a tabela 1, apresenta os saldos, as receitas e as despesas estimadas quando da fixação da conta para o ano de 2013. Então, nós tínhamos um saldo de 3,786 bilhões, receita de CDE das... Eu tenho aqui da UBP das multas, das cotas, que dão só um total de 10 bilhões, o que compõe um total de 14,121 bilhões. Isso de valor agregado de receita. E despesa, então, na mesma magnitude, 14,121 bilhões diante de custos com PLPT, baixa renda, CCC, cavão mineral, subsídio baixa renda e subvenção da equalização. A SRE, na nota técnica 527 de 2013, destacou que o orçamento considerado como fonte de recurso, a totalidade do saldo positivo da CDE em 31 de dezembro de 2012 e 60% do saldo da CCC. Com relação à RGR, a SRE observou que, com quanto a Lei nº 12.783, de 2013, tem estipulado a possibilidade de transferência de recursos da RGR para a CDE, não incluiu a RGR dentre as fontes de recursos ordinários da CDE para fins de definição das cotas. Dessa maneira, observou que utilizou como premissa que os recursos da RGR seriam integralmente destinados ao pagamento das indenizações das concessões prorrogadas, nos termos da Lei nº 12.783, de 2013. Portanto, optou-se por não considerar qualquer transferência de recursos para a CDE. Não obstante, a SRE destacou que, mediante análise dos demonstrativos de caixa dos fundos setoriais de 2013, conforme a informação da Eletrobras, responsável pela gestão dos fundos, foi possível verificar que houve transferência de recursos da RGR para a CDE e que os saldos dos fundos CCC, RGR e CDE estão sendo integralmente utilizados para cobertura de despesas no ano corrente. E a área técnica destacou que, após a fixação, então, das cotas de 2013, o Decreto 7.945, de 2013, alterou a redação do Decreto 7.891 e permitiu o repasse de recursos da CDE para a cobertura dos seguintes itens de custos concessionários. Primeiro, a exposição de mercado de curto prazo das usinas hidrelétricas contratadas em regime de cotas. Segundo, a exposição ao mercado de curto prazo das distribuidoras por insuficiência de laço contratual em relação à carga realizada. E terceiro, custos adicionais relativos ao acionamento das usinas termoelétricas fora da ordem de mérito por decisão do CMSE. E também, valor integral ou parcial do saldo positivo acumulado da CVA, de que trata a portaria interministerial 25, relativo ao encargo de serviço de sistema e a energia comprada para a revenda. Seria a CVA encargo de serviço de sistema e a CVA energia. Registrou ainda a área técnica, por meio da nota técnica 527, que, conforme a exposição de motivos nº 9 do Decreto nº 7.945, teve caráter excepcional diante das medidas empreendidas pelo governo federal em prol da motricidade tarifária e buscou atenuar os efeitos da conjuntura hidrológica desfavorável que o país se acometeu ao longo do ano de 2013. O decreto implicou a antecipação de recursos aos distribuidores e o diferimento de custos aos consumidores, que, portanto, deverão suportá-los com perfil mais suave por meio da apuração individualizada do encargo CDE, recompondo os recursos utilizados em até cinco anos. Destaca-se que os critérios de cálculo dos repasses mensais da CDE para a cobertura de custos acima apontados foram regulados pela Resolução 549 da ANEL. E a SRE informou que, até novembro de 2013, o repasse homologado pela ANEL em cumprimento ao decreto totalizaram R$ 9,6 bilhões, montante não considerado quando da definição da cota de CDE para 2013, fato que impactou significativamente o fluxo de caixa da conta. E sobre a proposta para 2014, conforme consta da nota técnica 527, por considerar que foi utilizada a parcela do saldo da RGR para a cobertura de despesas da CDE no ano corrente e que o aporte recusta a RGR, em especial os relativos aos pagamentos futuros, esse aporte irá contribuir para a morticidade tarifária, a SRE sugeriu que as cotas da CDE fossem fixadas mediante a construção de orçamento consolidado das estimativas das receitas e das despesas da CDE, da CCC e da RGR. Então, para a definição das cotas da CDE para 2014, a SRE solicitou às áreas técnicas da ANEL, da Eletrobras, do Ministério de Minas e Energia e da Secretaria do Tesouro Nacional novas estimativas para as receitas e despesas da conta. Considerando que, até o momento, senhores diretores, a Secretaria do Tesouro Nacional não concluiu sua análise quanto ao montante de recursos da União que serão transferidos para a CDE em 2014, e a necessidade, até legal, de fixação das cotas anuais a serem pagas pelas concessionárias de distribuição a partir da competência de janeiro de 2014, a área técnica recomenda, no que se concorda, a prorrogação das cotas da CDE de 2013, conforme fixadas no anexo 1 da resolução homologatória 1409-2013. A área técnica observou, ainda, que as eventuais diferenças entre cota, prorrogada e definitiva deverão ser compensadas nos meses posteriores. E, quando, do recebimento da informação solicitada à Secretaria do Tesouro Nacional, a área vai apresentar análise e proposta para definição das cotas definitivas e não provisórias em 2014, que deverá, então, ser submetida à audiência pública. E, de fato, essa audiência pública que, ora, se pretende abrir, ela atinge, praticamente, a questão da CCC. A conta de CCT, que tem por função principal subsidiar a geração de energia elétrica nos sistemas isolados, assegurando aos consumidores locais o repasse tarifário do custo equivalente ao praticado no Sistema Interligado Nacional. A Lei nº 12.111, que dispõe sobre o serviço de energia elétrica nos sistemas isolados, estabelece que o valor a ser subsidiado pela CCC, desde julho de 2009, deve ser igual à diferença entre o custo total de geração de energia no sistema isolado e a valoração dessa energia pelo custo médio de potência de energia elétrica comercializada na CR. Então, a CCC encontra-se regulamentada já pelos decretos e resolução da ANEL e, conforme visto, a partir de 2013, foi extinto o encargo relativo ao rateio de custo de consumo de combustível para a geração de energia elétrica isolada. Esse custo, no entanto, passou a ser coberto pela CDE. Destaca-se que, nos termos da Resolução 427, o Grupo Técnico Operacional da Região Norte deve elaborar um plano de operação de sistema isolado apresentando a previsão de geração térmica baseada no balanço energético entre os requisitos de geração e disponibilidade de todas as fontes em cada sistema isolado. Já a Eletrobras compete a elaboração do plano anual de custos, indicando a quantidade prevista de combustível e geração de todas as fontes disponíveis, inclusive importação de energia, e o aporte financeiro necessário à cobertura de custo total da geração do sistema isolado pela CCC. E, na sequência, ao final de cada ano, a SRG submete esse plano, o PAC, que é o Plano Anual de Combustível de Custo da CCC e o Plano Anual de Operação do Sistema Isolado, juntamente com a proposta orçamentária para a CCC, a consulta pública para a subsequente análise e homologação por resolução da ANEL. Dessa maneira, área técnica, nos termos da Resolução 427, encaminhou para consideração na definição de cota CDS de 2014 e submissão à diretoria da ANEL a análise do plano anual de custos da CCC, elaborado pela Eletrobras e também do plano anual, então, elaborado pelo Grupo Técnico Operacional da Região Norte. A SRG, na nota 209, de 2013, recomendou a aprovação de um orçamento, senhores diretores, de R$ 4,7 bilhões, valor bruto, sem considerar o abatimento das perdas de energia em níveis superiores ao nível regulatório definido para as concessionárias de distribuição. Sobressai, todavia, que relevante alteração da disciplina da CCC foi introduzida pelo artigo 27 da Lei nº 12.783, com a seguinte relação, ela limita a questão do repasse ao nível eficiente de perdas, conforme regulamentação da ANEL. Trata-se, portanto, de ir ali na limitação da cobertura da CCC ao nível eficiente de perdas de energia elétrica no sistema isolado, conforme regulamentação da ANEL. Porém, encontra-se ainda pendente de regulamentação os conceitos, a metodologia e os procedimentos de aplicação da limitação imposta pela legislação. E na aprovação do orçamento da CCC de 2013, nos reembolsos efetuados pela Eletrobras, no corrente ano, foram aplicados fatores provisórios para o corte das perdas, que correspondem à relação entre o nível regulatório e os reais calculados com base nas informações que contam do reajuste das revisões de cada uma das distribuidoras da região. Para 2014, a SRE atualizou a informação relativa às perdas reais e regulatórias das distribuidoras e aplicou sobre os valores aprovados pela SRG, propôs, então, o valor de R$ 4,09 bilhões para o orçamento da CCC, conforme toda a demonstração na nota técnica R$ 5,27. E a tabela 2 apresenta o orçamento da CCC para as concessionárias de distribuição conforme é analisado pela SRG e com a aplicação do fator de corte de perdas de energia proposto pela SRE. Então, aqui está discretizado por cada uma das concessionárias que ainda tem esse sistema isolado. Destaca-se que o maior sistema isolado ainda é a Amazonas Energia, já com a redução substancial em função da interligação que deve começar a operar agora em 2014. Temos também essa mesma percepção aqui para a CEA que deve estar entrando no sistema interligado em breve e fica aqui remanescente ainda a CEA e Boa Vista que é só 2016 mas ainda o montante que devido a carga ser pequena não é expressivo. Então, ao valor de R$ 3,2 bilhões referente ao reembolso da CCC para as distribuidoras conforme apresentado acima, soma-se os valores relativos ao reembolso aos geradores de R$ 264 milhões e a subrogação de R$ 128 milhões e as provisões para a obrigação pendente de R$ 475 milhões resultando num total de R$ 4,09 bilhões. Considerando a análise realizada pela SRG quanto ao plano anual elaborado pela Eletrobras e ao plano de operação do sistema isolado elaborado pelo GETOM bem como a proposta provisória para a aplicação da limitação das perdas de energia no reembolso a serem faturados pela Eletrobras distribuidoras, a SRE sugeriu a abertura de audiência pública. Todavia, diante da ausência de informação quanto ao aporte de recursos do Tesouro Nacional para a CDE, a área técnica recomendou a abertura de audiência pública para discutir apenas o orçamento da CCC para 2014. Sugeriu que, após a apresentação das informações faltantes, fosse aberta nova fase da audiência pública visando então colher subsídios à definição do orçamento da CDE para 2014. Vamos abrir a audiência pública e, assim que chegar às informações, o Tesouro concluir suas análises, adentramos com essa informação na audiência pública sem prejuízo do JET já estar aberto. Adicionalmente, para a efetividade, ainda que provisória, ao comando legal que estabelece a limitação das perdas de energia no sistema isolado para fim de um bolso da CCC, a SRE recomendou a publicação de despacho desta diretoria para fixar os valores dos fatores de corte a serem aplicados pela Eletrobras nos repasses mensais calculados conforme o artigo 2º da resolução 427 a partir da competência de janeiro de 2014. Fundado neste exame e nas considerações efetuadas no processo 485000054582013-73, voto pela abertura de audiência pública para o intercâmbio documental de 23 de dezembro a 23 de janeiro a fim de colher subsídios adicionais à definição do orçamento para a CCC, pela emissão de resolução homologatória como a minuta anexa a fim de aprovar provisoriamente a prorrogação das cotas anuais da CDE de 2013 para 2014 e pela emissão de despacho como a minuta anexa a fim de fixar em caráter provisório os fatores de corte das perdas de energia serem considerados no cálculo do reembolso mensal da CCC referente às concessionárias de distribuição em 2014 é o voto em discussão bem, aqui eu tenho duas dúvidas a primeira eu não sei se seria relevante isso mas eu estou achando que talvez não fosse o caso de fixar para todo o ano de 2014 por que a gente não fixaria só de janeiro porque claro que essa de 2014 não vai prevalecer acho que ao longo dessa audiência por que esperamos ter informação para complementar e como até o final de janeiro acredito que a gente resolva isso mas se não resolver esse for o caso fixa diferente será que tem alguma vantagem de fixar todo o ano já de 2014 que esse valor não será a questão é essa é indiferente para se não se resolver no mês a mês ficar voltando para o colegiado para renovar a gente já dá o sinal que ela vale e quando chegar a informação a gente aplica o valor real é verdade é apenas mero operacional conceitual não há diferença nenhuma verdade o meu receio é só dar um sinal que para 2014 por alguma razão pode ser esse valor porque não tem a menor chance de ser ele na verdade não de forma alguma é mais a preocupação é nesse sentido como a gente fixa o ano todo parece que alguém pode fazer as contas as considerações que para 2014 a CDE vai ser nesse patamar mas tem razão claro que é importante é que seja esclarecido que nós estamos fixando bem na verdade estamos fixando para 2014 até que haja até que reunimos as condições necessárias eu acho que falta esse complemento para que ela seja revista porque essa certa vez não prevalecerá talvez só esclarecer isso de fato de ordem prática não faz muita diferença mas eu acho que cabe aqui o esclarecimento até que a gente tem as condições operacionais de estabelecer o valor definitivo para ficar claro no que haja dúvida para ninguém trabalhar com essa referência a outra dúvida é mais assim específica porque essa questão das perdas que excede aí o nível de perdas vamos dizer assim regulatória pelo que eu fui informado acho que o Davi e o Rui estão trabalhando nas duas áreas tem um regulamento já bem adiantado no sentido de propor uma regulamentação desse dispositivo legal que talvez ali até haja algum espaço para estabelecer uma regra de transição enfim Davi esse regulamento já está com o diretor sorteado já está bem encaminhado tem expectativa de poder porque para a área técnica esclarecer eu não me lembro se foi se a gente pediu o sorteio do diretor mas já está em dias de ser ele só está faltando análise de impacto regulatório porque a gente já tinha construído uma alternativa mas aí entendeu que deveria ser melhor apesar de ter um dispositivo legal que fala para dar o tratamento regulatório de não reconhecer as perdas a gente achou que teria um espaço para fazer algumas alternativas em relação a isso por isso a necessidade da análise de impacto regulatório está faltando só esse aspecto para poder abrir a audiência pública desse regulamento específico por que eu estou falando isso porque eu acho que nesse regulamento imagino que a gente talvez trate essa regra de transição e até o período de 2013 que de alguma maneira vai ter que ser retratado porque tem um parecer da procuradoria que diz que a despeito da gente fixar o regulamento posterior a data de 1º de janeiro ele poderia ser aplicado desde então é o que eu acho então importante mas isso pode ser também feito no curso da audiência talvez fosse o caso porque imagino que a gente vai abrir a audiência daquela proposta ainda no curso desta audiência aqui pelo estágio que está lá talvez pudesse então já ficar a sinalização que no curso da audiência desse daqui a gente vai incorporar aquela melhor projeção aquela melhor proposta que certamente vai abrir a audiência nisso aqui entendeu o meu receio é porque aqui vocês colocaram 100% 100% é dar uma sinalização que depois não se confirma nessa mesma dimensão e aí prejudica a estimativa do valor da CCC mas assim para a abertura da audiência pública talvez não haja problema porque aqui pode eventualmente até estar no limite máximo pode ser que seja fique menor mas também tem o 2003 que vai ter que contemplar contemplar alguma coisa de 2013 tem uma dívida do passado do passado e tem um valor para o futuro que pode ser maior do que esse que está aí maior do que então talvez em síntese talvez pudesse então deixar do jeito que está a abertura e ficar já com a compreensão de que quando abrimos a audiência para aquele regulamento a gente atualiza essa questão acho que fica fica bem assim né fica bom ok ok então em votação voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator proclamo então que a diretoria decidiu pela abertura de audiência pública por intercâmbio documental no período de 23 de dezembro de 2013 a 23 de janeiro de 2014 a fim de colher subsídios adicionais a definição do orçamento da CCC para 2014 também pela emissão de resolução homologatória a fim de aprovar provisoriamente a prorrogação das cotas anuais da CDR de 2013 para 2014 com os esclarecimentos que já fizemos aqui que essa certamente ela vai ser logo no começo do ano revista para refletir a real projeção da cidade da CDR e pela emissão de despacho a fim de fixar em caráter provisório os fatores de corte das perdas de energia a serem considerados no cálculo do reembolso mensal da CCC referente às concessionárias de distribuição do sistema isolado em 2014 próximo item do reembolso do reembolso Obrigado.